O nosso baixista, o Willer, que vai explicar como é que vai ser pra dividir os quartos. Fala aí, ele quer o quarto pra dois. Então nós vamos fazendo dois ou um aqui, iguais, pra saber quem vai ficar com quem. Vai lá então, hein. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. E o Rominho? Ah não, eu vou ficar com o cara que mais feita na banda, velho, puta. Eu não faço não. É isso aí galera, chegamos aqui em Presidente Prudente agora. Agora tem mais um tempinho aí de van. Fala aí ou... É van? Acabou. É van? Não é van? Ou é carro? Ou é uma limousine? Tudo anda, né? Na verdade é um fiorito. Mas vai lá atrás. Agora rumo a Dracena. Música 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 Chegamos aqui agora no aeroporto de... Guarulhos. É isso aí galera, chegamos aqui agora no aeroporto de Presidente Prudente. Sete horas a gente tá voltando, a gente tá pegando o voo pra Guarulhos, São Paulo. E de lá a gente vai pra nossa casa. Dormir. Dormir o dia inteiro. Mas valeu a pena. Foi top. É isso aí. E aí o caboclo? Morto? Ó a casa. O café valeu pela receita. Eu não gosto. Mas não tem café não. E qual que é o dilema dessa vez? Tem dilema não? Não tem. Já comprou o bicicleta? Não. Mas já casou. Cadei. Tô dando até agora. Ó. 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 Ó aí mano. Ó. Ó. Æ-ó. Obrigado.